Oi meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Tá meio friozinho por aqui, tô até de casaco, mas hoje eu vou mostrar pra vocês aí uma faxina aqui no meu quarto e no banheiro, tá? Muita gente pediu pra mim gravar esse vídeo, então agora estou gravando e mostro como que eu faço a faxina por aqui. Vou limpar a cabeceira, vou limpar tudo geralzão, tá? Só não vou lavar a minha porta de vidro porque eu já lavei na semana passada, então ela não precisa ser lavada. Mas o resto eu vou limpar tudo e vou compartilhar agora pra vocês nesse vídeo. Olha só gente, eu vou começar limpando aqui por essa penteadeira, ela é bem fácil de limpar, não tem muita coisa. Meu quarto, gente, ele é um quarto muito fácil pra limpar, ó, tá vendo? Não tem muita coisa pra ser limpa. É isso que eu gosto numa decoração minimalista, na hora da limpeza é muito fácil. Então eu só vou tirar pó das mesinhas de cabeceira, da cabeceira da cama, dessa escultura ali. Aqui, ó, o meu guarda-roupa, eu vou limpar ele só por fora, tá? Tirar o pó, é bem fácil. Essa porta, como eu falei pra vocês, ela já tá limpa, não vou limpar. Dá a limpadinha no espelho. E aqui, gente, no meu banheiro, ó, você sempre pergunta, cala, seu banheiro não tem chuveiro? Tem, gente, ele é um L. Assim que você entra, você consegue ver apenas isso daqui, ó. Tá? Mas aí você virando pra cá, ó, tem a área do chuveiro. Tá? A gente quase não usa esse banheiro aqui pra tomar banho. Mas, olha só, vou tirar a pó de tudo aqui, vou limpar aqui dentro, dar uma organizadinha que tá precisando, ó. Vou fazer uma geralzinha aqui nesse banheiro hoje. Olha só, gente, eu vou começar a limpeza aqui pela cabeceira. Como eu limpo ela? Eu tenho um paninho de limpeza, ó, ele tá limpo e seco, tá? E uma escovinha de lavar roupa, ela tem a cédula macia. Aí eu vou passar a escova em toda a cabeceira pra tirar o pó. Depois eu venho passando o paninho. É assim que eu limpo essa cabeceira. Ela é uma cabeceira em suede, tá? E eu adoro. Ela tem esse captonê aqui, que são esses botõezinhos. Vou puxar um pouquinho o colchão aqui. Forrei vocês, gente. Puxar aqui e vou dar uma limpadinha. Puxar aqui e vou dar uma limpa. Olha só, gente, ela tá bem limpinha porque o pano, ó, nem sujou, nem fez diferença. Agora eu vou tirar o lençol aqui. Aqui, gente, eu tenho álcool. Álcool puro, é, 70. Vou borrifar um pouquinho na... Em todo o colchão. Pra matar as bactérias. E vou deixar ele aqui secando, arejando. Enquanto isso, eu vou limpar o resto do quarto. Eu vou empurrar a cama um pouquinho pra lá. Pra eu limpar essa escultura e não cair sujeira aqui. E vou limpar as mesinhas de cabeceira. Gente, meu quarto até que não tá sujo não, hein? Pensei que tava mais sujo. Tá até limpinho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Amém. Amores, tudo limpo por aqui, ó. Tirei o pó de tudo, aqui ainda tá, ó. Sem o lençol, pra arejar um pouco. Penteadeira limpinha, tá? O guarda-roupa, ó, já tá todo bem limpinho. Aspirei o chão, tá? Agora que já tá tudo limpo aqui no quarto, só falta passar o pano no chão. Ah, tem que limpar esse espelho aqui também, gente, ó. O espelho também tá precisando ser limpo. Vou limpar ele. Aí eu vou pegar de jeito, ó, aqui dentro do banheiro. Limpar bem todo esse armário aqui, porque tá precisando. Dá uma faxina aqui agora. Gente, pra limpar o espelho, eu vou usar o álcool, tá? Prontinho, limpinho. Gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa pra vocês. Muita gente me pergunta se eu não sinto falta de um espelho ali no armário do banheiro. Sentir a gente sente. E na hora certa, quando Deus preparar financeiramente, nós vamos colocar. Só que eu não sinto tanta falta, porque eu tenho esse espelho aqui, ó, bem do lado do banheiro. Então ele me socorre, tá? Agora limpar aí. Amores, pra limpar aqui, esse armário que tá muito sujo mesmo, eu vou usar esse produto aqui, ó, é sabonáceo de pinho cremoso. Eu vou colocar um pouquinho aqui nesse potinho, colocar água e vou dar uma esfregadinha. E depois, com o pano, eu retiro o excesso. Gente, antes de eu começar a lavar, eu vou tirar o excesso da sujeira com o pano. Gente, olha as condições que estavam essas prateleiras. Tá vendo? Minha casa também tem sujeira, gente. Não vai achando que é só por causa de vocês que é suja, não. Agora eu vou limpar. Minha casa também tem a luba. Minha casa também tem a luba. Minha casa também tem desequilibrada. Minha casa também tem sujeira. Minha casa também tem muita força. Minha casa éStri The Endor. Minha casa também tem um bom palliante. Gente, agora que já tá limpinho Eu vou usar esse IP Multisuperfícies aqui de lavanda Que é aquele lustra móveis 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 Pronto, esse lado ele já tá limpinho Agora eu vou limpar aqui, ó Por dentro Gente, esse lado aqui eu vou limpar do mesmo jeito que eu limpei o outro Eu vou limpar aqui 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 Amores, eu terminei de lavar aqui a pia, limpei embaixo, lavei o vaso, agora tô secando o chão E só agora que eu percebi que a bateria tinha acabado, acabou não gravando pra vocês, tá? Mas do mesmo jeito que eu limpei em cima, eu limpei aqui, ó, essa parte de baixo, lavei a pia e o vaso Já tô secando aqui e agora, ó, vou lavar também, vou limpar aqui, ó, o chão pra depois eu começar a arrumar a cama e voltar tudo pro lugar Pra mim limpar o chão, ó, coloquei umas gotinhas de detergente na água, aí eu vou lavando o pano aqui e passando no chão Pra mim limpar o chão So never let your car down, cause I'll come back swinging You walk, you talk like you've been around, way down, oh I can feel it You scream, you shout, you let it out, make me a believer How many eyes do we have to hide, when two walls don't make it wide How many times can I say goodbye, till I get through to you When time is running out, and the dream is over You need some time to figure out, the world comes around, goes around Olha só meus amores, prontinho Já temos um quarto bem limpinho, cheiroso, uma cama, ó, bem aconchegante O edredom, o lençol de elástico, o edredom e esse jogo branco, gente, é da Atrativa Enxovais Agora, o rosa, essa manta aqui de pelinho é da loja Etna Essas capas de almofada é da loja Minhas Comprinhas do Instagram, tá? Vou deixar marcado aí pra vocês Aí ficou assim, ó, bem limpinho, bem aconchegante Tô querendo, gente, uns tapetes pra pôr aqui, ó Banheiro também, todo limpinho, cheiroso Gente, como eu amo isso, cheirinho de limpeza Olha, tá tudo bem branquinho, bem limpinho, muito bom O resto, ó, tá tudo ok Faxina no quarto, ok Bom, gente, vou então, encerrando o meu vídeo por aqui Já deixa aquele like e compartilha aí com os amigos nas redes sociais, tá bom? Me siga também no Instagram, Dicas da Carla Eu posto muita coisa legal da minha casa Do meu dia a dia que eu gosto de compartilhar com vocês Tchau, tchau, tchau